Olá gente, nós estamos aqui, eu e a Marielle. A Marie, ela coordena a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eu presido. E nós estamos, desde a semana passada, muito envolvidos no caso da jovem aqui da Zona Oeste, 16 anos, que foi estuprada, que foi violentada, no caso bárbaro, que chamou a atenção de todo o Brasil, de parte do mundo, e parou o Rio de Janeiro, num grande debate, numa grande reação, fundamentalmente com enorme protagonismo, como tem que ser, das mulheres em diversos atos de protestos contra essa barbárie que não se pode naturalizar. Nós da Comissão de Direitos Humanos atuamos desde o início, em contato direto com a família, em reuniões com a Polícia Civil, com a Defensoria Pública e também com a Secretaria de Assistência Social. Hoje a gente teve um desfecho importante desse caso, a gente está aqui para prestar contas, porque nós recebemos aqui a jovem, também a sua família, eles deram entrada no programa de proteção à criança e adolescente vítimas de violência. E um desfecho importante, mas nós vamos continuar acompanhando o caso. A Mari esteve diretamente com ela boa parte do dia, eu a encontrei também há pouco tempo, e vamos ouvir aqui o relato da Mari, que coordena a Comissão de Direitos Humanos da LES. Esse acompanhamento é fundamental, assim, todo o apoio a essa família, todo o apoio a essa jovem, como o Marcelo disse, logo no primeiro momento que a Comissão de Direitos Humanos foi acionada, porque Direitos Humanos é mais amplo do que se diz por aí, essa jovem foi vítima, então precisou aí de uma assistência e todo o acionamento dos parceiros ocorreu, e o dia de hoje foi fundamentalmente para ter esse apoio psicossocial e jurídico, junto com a Defensoria Pública, com o Núcleo da Mulher, e com a psicóloga de assistência social da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Quais são as necessidades, qual é o próximo passo, quais são as denúncias que ainda precisam ser feitas, depoimentos que foram colhidos, e agora é um novo passo para essa menina que precisa sair desse trauma, dessa violência absurda, para a reconstrução da sua vida. Isso é o fundamental, hoje a Comissão atuou diretamente com o protagonismo, inclusive, das mulheres, que esse é o ponto do que a gente está apresentando hoje para essa sociedade, do que a gente aprende mais uma vez nesse caso e nas diversidades de casos que chegam à Comissão de Direitos Humanos, que as mulheres reivindicam os seus direitos, que as mulheres não estão à frente disso, e desde ontem, principalmente, com algumas novidades, é que esse protagonismo vem dando resposta dessa centralidade, para que a vítima fique melhor e mais assistida dentro do que foi esse absurdo. É inaceitável que a gente tenha uma mulher vítima de estupro a cada 11 minutos no Brasil, em pleno século XXI. É inaceitável que um discurso reacionário, machista, autoritário, patriarcal, ainda se faça valer, mesmo diante de um caso como esse, que tenta, de alguma maneira, criminalizar a vítima. Nós não estamos fazendo nenhum favor à família, a gente cumpriu aquilo que é a nossa obrigação aqui na Comissão de Direitos Humanos. Hoje, houve uma coletiva da Polícia Civil que falou da dificuldade do laudo se tornar um laudo que comprovasse a teoria e comprovasse toda a denúncia, inclusive fartamente documentada em vídeo, em fotos lamentáveis, e no próprio relato da vítima, que é muito importante, mas é importante saber, e eu faço questão de ler aqui, o que eu acabei, acabou de sair na imprensa, estupro está provado. Diz delegada sobre o caso do Rio, suspeitos são presos. É importante a declaração da delegada, que deveria ser a responsável pelo caso desde o início. A minha convicção é de que houve estupro. Está lá no vídeo, que mostra um rapaz manipulando a menina. O estupro está provado. O que eu quero agora é verificar a extensão desse estupro. Quantas pessoas praticaram esse crime? Diz a delegada, a delegada da DECAV, uma delegacia especializada, que deveria, evidentemente, ter assumido o caso desde o início. E é muito importante para a gente essa afirmação da Polícia Civil. Que as investigações... A diferença de uma delegada estar à frente de uma mulher, estar se colocando... A sensibilidade... A responsabilidade. A sensibilidade disso. Então, que bom que esse entendimento da delegada, que o caso está na DECAV, nós da Comissão de Direitos Humanos vamos continuar assistindo a família, vamos continuar trabalhando em parceria com esses outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Secretaria Especial de Direitos Humanos. E eu aqui quero, mais uma vez, agradecer a equipe da Comissão de Direitos Humanos, uma equipe hegemonicamente de mulheres, que conduziu esse trabalho, conduziu esse acompanhamento, como sempre, com enorme qualidade e militância. Obrigado, Mari. Obrigado a todas as meninas. Isso.